O que é o chapéu Lucas Neto? Esse menino com o chapéu Lucas Neto Jogou o boné, quem já viu, rapaz? Bota o boné do Lucas Neto Eita, neném bonito Bota o chapéu, rapaz O boné Eita, galanda Frida Eita, neném bonito de boné É pra quem o boné? Ô gente, é pra mim, é? Aí, ó Ó, é seu pai, né? Ih, Rami Levanta esse troço, olha a cabeça lá Bota mais pra cá, você Não se machucai Vai, Rami Pra lá e pra ali, ó Pra aqui, pra frente, não anda nem pra trás não Pra cá, rapaz Vamos ajudar, bota, de novo, pô Pega aí Chama Ih, Rami Pode ser que tá fazendo alguma coisa Agora Tá aqui Vai guardar agora, dá lá no lugar Bora, guardar agora Agora Pronto Puxa Arrasta É Rai 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 Eu já tô cansada Rai Ela riu, bora Rai Agora, é por isso que ele fica bravo Eu quero que a Diana, quando chegar, vai ver Fica com valentia, quando diz ele Ela que não faz É, levanta Se tiver com valentia, ele fica É Rouba ajuda, rouba ajuda Rouba ajuda, rouba ajuda, bora Poxa Agora ele tem força mesmo Prontado, sentou pra frente Rai 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 Cara lisa Rai 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 Vai ele andar assim, pois ele vai mudar a queda Vai? Rai Rai É quando ele quer Só quando ele quer Rai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó a roupa tá perto de vovô Vem ó o velho avô Pega ali vovô Tá sabidinho hein Ó lá vamos pegar Pegar de vovô agora E aí tá bebê Tá bebê E aí Ele fica aí Direito rapaz Tá bebê Ó Jesus Não é direito O pai não se joga É isso que joga É isso que joga É isso que joga Vem a pegar ó Olha aqui ó Vem a pegar vovô Ó Raffi Vamos levar Bora vamos guardar Vamos guardar Bora mais vovô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai Raffi Ande devagarzinho Aê vai Devagar rapaz Vai Vai E aí É Deu um capote E aí E aí Conexu Bateu os dentes E aí Quando ele for dormindo Vai se machucar Vai se machucar Vai se machucar Vai ficar ruim É É Caralho aí Que a gente vai andar direito E aí E aí E aí E aí E aí Tá desinvestado é Queira Porque E aí No meio É Caralho Olha image e Tá bom Raffi já Andou demais Por isso que ele dorme bem que ele quando for deitar ele tá cansado vovó não consegue ficar sem dar risada tá enganando é? tá enganando vovó é? é que a Adriana riu é pra Adriana né levanta é pra Adriana vem é pra Adriana ficou fraco hein eeekah eeeeh eeeeee eeeh 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 eeeeeh eeeh eeeh o jove vai tomar banhe vai tomar banhe tem deus bebedouro aí é algo o que é água aí rapaz ele bota um pouquinho vai pegar a vovó tomando água tá com sede ele brincou tomou água agora vai tomar um banho pra dormir já tá tarde 10h30 vamos dormir né Javi por hoje tá bom nós brincamos um bocado você andou, fez suas gracinhas ali fora agora vamos dormir né pai